O Léo, a gente está programando fazer essa cirurgia há alguns meses, ele tem uma lesão de cartilagem, um desgaste, lesão de cartilagem, na área de carga do cóndilo femoral. O cóndilo femoral é uma estrutura inferior do fêmur que articula com a tíbia, bem no joelho, né? É uma região onde suporta a carga, tá? E aqui a gente optou por fazer uma artroscopia, onde a gente fez uma limpeza, ele tinha sido submetido a uma ressecção de um pedaço do menisco no primeiro semestre, isso aumentou um pouco a lesão de cartilagem, porque desequilibrou um pouco, o que é normal depois de uma menissectomia de você tirar uma parte do menisco. E a gente fez uma limpeza, regularizou essa ferida, essa lesão da cartilagem e colocamos um produto que chama-se PRP, que a gente tem usado muito em lesão muscular e a gente optou por usar também agora intraarticular, na lesão de cartilagem dentro do joelho. O procedimento da limpeza, da artroscopia, da regularização, é um procedimento que em 45 dias, 45 a 60 dias, ele tá bem. O plasma rico em plaquetas, o PRP, pra ele fazer a ação, ele demora talvez um pouco mais do que isso. A ideia nossa é, já no final de janeiro, começo de fevereiro, ele tá integrado ao grupo. O Henrique, no final do primeiro semestre, começou a ter dor na região do osso e do pubis, que é uma articulação que tem muito pouco movimento, isso chama-se pubalgia, que é dor na região do pubis. Inicialmente a gente fez um tratamento conservador, que é protocolo, ele ficou seis semanas afastado dos gramados em tratamento, esse tratamento é baseado em reequilíbrio dessa musculatura, então a gente fortaleceu a musculatura abdominal e alongamos bem a musculatura da coxa. Ele ficou em seis semanas assintomático, sem dor, voltou a correr, voltou a fazer mudança de direção, voltou a fazer impacto, sem dor. Colocamos ele no campo, ele voltou a treinar, sem dor, voltou a jogar, sem dor. No quinto, no quarto jogo, ele começou a sentir um pouquinho de dor de novo, só que aí a dor não era mais no pubis, era mais inferior, era na musculatura do adutor. E aí durante o segundo semestre ele alternava períodos com dor e períodos sem dor, e sabendo já que a gente ia ter que se submeter ao procedimento cirúrgico mais preventivamente para o ano que vem do que curativamente. Por quê? Porque a gente sabia que colocando ele na sequência de treinos e jogos de dois campeonatos, dois torneios seguidos, juntos, simultâneos, ele ia voltar a ter uma dor mais intensa e aí a gente ia ter que tirar ele por alguns meses. O processo de recuperação, quanto tempo que ele vai estar em campo? São oito semanas, em média oito semanas. Quer dizer, também a ideia de final de janeiro já está com o grupo. Está muito boa a recuperação, está além das expectativas, é lógico que os fisioterapeutas vão ficar me segurando porque eu gosto de fazer, eu gosto de exigir do meu corpo, mas está tudo indo muito bem, graças a Deus. E pelo andar da carruagem aí, na pré-temporada, eu vou estar normal com o pessoal. Eu fiz a cirurgia porque já vinha sentindo já há algum tempo, tentei fazer o tratamento mais conservador e melhorou um pouco, mas voltou às dores. Então, o meu caso foi mais cirúrgico, mas é uma cirurgia rápida, espero mais breve voltar aos gramados, se Deus quiser. Como é que você está se sentindo aí um dia depois da cirurgia, já iniciando o tratamento com gelo? Estou me sentindo bem, claro, com bastante dores. Mas agora é repouso, fazer tratamento com gelo, o pessoal do CEPRAF para estar tratando, para estar melhorando o mais rápido possível. E aí